Tudo bem, gente? Um dos principais questionamentos do torcedor do Vitória, nesse período que a gente vem sem conseguir vencer, me parece uma crise já instalada dentro do clube, treinador foi demitido, jogador pedindo para sair. Então, amigos, eu decidi resgatar uma entrevista que eu fiz com o Ítalo. Já tem uns dois meses essa entrevista. E eu acho que essa entrevista vai responder alguma coisa para você. Muita gente se questiona, né? Quem é o principal responsável pelas contratações do Vitória? De quem é a culpa ou responsabilidade ou mérito? Então, eu queria deixar esse trechinho para você do Ítalo, ele explicando como é feita uma contratação no Vitória. Será que teve jogadores que o Vitória tentou e por algum motivo não conseguiu? Quem são esses jogadores? Então, achei interessante trazer novamente ao conhecimento do torcedor essa entrevista que eu fiz com o Ítalo. Acho que vai responder muita coisa para você também, beleza? Mas antes de seguir, eu vou pedir para você deixar o seu like no Resenha do Leão, para você se inscrever no nosso canal também. E muito obrigado por acompanhar aqui mais um conteúdo com a gente, beleza? Vamos lá. Ítalo Rodrigues explicando como é feito o processo de contratações no Esporte Clube Vitória. Rapaz, agora eu quero fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade de saber. É a questão das contratações do Vitória. Como que surge o nome aqui dentro? Eu queria saber o processo que isso é feito. Vamos supor, preciso de um lateral esquerdo. Da onde vem o nome do lateral esquerdo? Passa por quem? Quem fecha a contratação? Fábio Mota participa? Eu queria entender esse processo aqui. Como que surge isso, entendeu? Legal. Uma boa pergunta. Eu acho que, primeiro de tudo, é entender que existe processo é fundamental. Ninguém faz nada de uma forma empírica. Errar e acertar é normal, porque até quando a gente vai bater uma pelada, você às vezes escolhe um time e fala, ih, rapaz, esse meu time hoje está uma baba. Mas diz com o treino, mas de fato, óbvio que no nosso lado aqui, foi só uma brincadeira, no nosso lado aqui a gente faz tudo de uma forma muito mais profissional. O processo é o seguinte, existem os atletas que são oferecidos pelo clube e existem os atletas que são monitorados pelo clube. A partir do momento que a gente implementou um departamento de mercado dentro do clube, a ideia é, cada vez mais, as contratações virem dos atletas que a gente monitora. Por quê? Porque a gente vai monitorar os atletas, os quais a gente entende que tem o perfil e a característica que o clube já pré-determinou e quer contratar. Então não vai ser algo empírico. Ah, esse aqui é bom. Tá, mas é bom pra quê? Ele é bom com que característica? Ele é bom fazendo essa função de segundo volante que não pisa na área. Um exemplo. Não, a gente precisa de um segundo volante que pise na área. Então a gente faz o planejamento, a gente pré-determina o perfil, que eu separo, perfil de característica, eu vou me alongar um pouco na resposta para ficar clara. O perfil que a gente entende é um atleta profissional, de bom ambiente, um atleta que tenha títulos, acessos, que seja um atleta vitorioso, que seja um atleta líder, que seja um atleta com força, com velocidade. Isso faz parte mais ou menos do perfil. A característica que a gente entende é a característica mais tática. Ah, é um lateral, é um lateral mais de linha de quatro, é um lateral mais ofensivo, é um lateral de estatura alta, baixa. Aí a gente vai determinando isso em todas as posições. A partir desse momento que a gente determinou o perfil e a característica de todas as posições, a gente ou olha para os monitorados ou olha para os oferecidos. Por exemplo, Marcos Guedes encaixa na característica do lateral direito, do zagueiro, do lateral esquerdo ou do atacante que a gente está precisando? Ah, encaixa. Não, não encaixa. Ah, mas ele é bom, foi titular no Flamengo. Cara, mas não é a característica e não é o perfil que a gente precisa. E aí é muito isso que as vezes, pô, mas eu soube que vocês estavam atrás de tal atacante. Cara, não é o perfil que a gente quer. Ah, mas ele é muito bom. Ele é muito bom dentro do perfil e da característica que ele tem, que vai ter clubes que vão priorizar essa característica. A gente não. Então, dito isso, existem os atletas que oferecem e os que a gente monitora. De dezembro para cá, para vocês terem uma ideia, foram mais de 650 nomes oferecidos. Só para vocês terem uma ideia de quanto. E aí todos esses são vistos e são analisados. Óbvio que, além do processo que a gente cria para entender o perfil e a característica, a gente criou também um processo para avaliar, porque são muitos nomes. Então, você precisa primeiro olhar o perfil, olhar o histórico de minutagem, o histórico dos últimos clubes, e alguns ali já param nesse filtro. Exemplo, a gente evita trazer um cara que não tem um histórico, um clube que tenha pressão aqui no Vitória e que tenha uma minutagem baixa. A gente não deixa de olhar se for um atleta muito novo, que aí esse atleta pode vir a ser um ativo. Agora, um atleta de 33 anos, nunca jogou uma Série A, nunca vestiu uma camisa do peso do Vitória, e no ano passado ele jogou cinco jogos, esse aí a gente já nem olha, entendeu? Então, é feito mais ou menos assim. Todos os que são oferecidos, na grande maioria são oferecidos a mim, eu passo para o departamento de mercado, para eles poderem ir olhando, e aí eles vão dar um feedback de todos. Exemplo, a atleta característica assim, 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 não é o perfil que a gente busca. A atleta tem o perfil que a gente busca, mas não joga dois anos. Aí a gente vai dando um passo para frente ou para trás, entendeu? E o importante, só frisar, para finalizar essa tua pergunta, é que o departamento de mercado foi estruturado em setembro, mais ou menos, do ano passado. Então, a gente teve pouco tempo para começar a monitorar. E, efetivamente, a gente começou a monitorar esse ano. Então, a gente monitora todos os estaduais, os regionais, brasileiros no exterior, o mercado sul-americano. Então, a gente hoje tem uma equipe que nos capacita, que é suficiente para isso, entendeu? E, óbvio, que com a demanda, isso aí pode, inclusive, aumentar, porque, de fato, é algo que eu acredito, que o presidente acredita muito também. É, teve algum jogador que esteve muito próximo de você concluir e, por algum motivo, deu errado ali no momento final, ou por dinheiro, ou por outra questão? Fique pelo menos uns dois nomes aí, por favor. Teve. Cara, eu vou te falar uma coisa. Não foi só um ou dois, não. Eu tenho todos os nomes anotados, porque eu acho que isso é importante para nos dar parâmetro. Infelizmente, por mais que me dou a falar isso, Marcos, a gente precisa entender o que era o Vitória há cinco, quatro anos atrás, antes da gestão de Fábio, e o que é o Vitória hoje. A gente hoje, a gente luta muito para recuperar a credibilidade do Vitória, que sempre foi o Vitória. O Vitória não é, hoje, o mesmo Vitória que ele era no passado. Então, a gente não tem a mesma credibilidade, entendeu? E o presidente, quando investe em estrutura, investe em salários em dias e adiantados, é justamente para ir mandando o recado. Ó, as coisas que mudaram. Isso tem ajudado demais. A gestão de Fábio, acredito que ninguém pode falar nada, uma vírgula, né? Porque ele dá condição de trabalho, salário em dia, entendeu? Estrutura física, estrutura de recursos humanos. Então, a gente não poderia pedir mais. Mas, essa mancha de outras gestões, até hoje, ela atrapalha. Então, vários, eu vou citar, não sei se, eu vou pensar ainda se eu vou citar nomes, mas, por exemplo, tem três, quatro atletas no Santos que preferiram ir para o Santos do que vir para cá. Onde, teoricamente, ah, mas é melhor ir para o Vitória. Série A, paga mais. Porque a gente poderia até pagar mais. Mas, preteriram. Por quê? Não sei. Aí, teria que perguntar a eles. Eu tenho a minha opinião, mas também não vou expor. O que é o nome desse do Santos? O Giuliano, por exemplo. O Guilherme, por exemplo. O extremo que estava em Fortaleza. Todos esses atletas foram procurados. Por curiosidade, olha quantos nomes foram procurados e não fizeram todos esses.